Ai ai gente, eu tô aqui no Anime Defenders e como vocês podem ver, eu já tô aqui dentro do novo modo e eu decidi tá começando o vídeo por aqui, hein. Bom, pra quem não sabe, o Anime Defenders atualizou e veio uma update, até que maneirinha, eu tô gostando aqui, hein. Só que tá até um pouquinho difícil de a gente tá levando os NPCs, inclusive. Ah, eu tirei do modo Full Away, cara, vai sair. Mas enfim, tem esses personagens aqui, hein, porque são os meus, né, tão me ajudando demais a tá conseguindo... Só lá aqui, né, vocês podem ver que eu fiz meio que uma tecnicazinha de deixar Full Away aqui os personagens. Inclusive, taquei meu Goji aqui, taquei meu errado, porque essas portas aqui, elas vão abrir e deixando essa anguistra, né. Só que é o seguinte, gente, essa anguistra aqui é aleatória, ou seja, pode abrir em qualquer porta aqui e a gente tem que ficar esperto. Então, já deixei aqui uns personagens zupados, aqui outros personagens, aqui esse Full Away, né, que pega aqui em toda a área aqui, como vocês podem ver. Isso graças às passivas que ele tá, né, que é a Bullseye e a Hunter 1, se não me engano. Mas enfim, gente, eu vou terminar aqui e bora lá pro vídeo pra gente tá conferindo tudo que veio aqui no update. Gente, hoje eu quero tá falando aqui com vocês da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass é um preço muito acessível aí pra vocês. Olhem aí o preço da Robux Barato em comparação com o preço do Roblox, gente. É muito baixo, muito baixo mesmo. E aqui na Robux Barato tem os horários, caso você queira saber aí quando você pode tá comprando Robux ou não. Também tem os Robux, as Game Pass, basta vocês virem aqui no Compre Aqui que vai ter tudo aqui pra vocês virem. E é importante, gente, tem aqui como comprar, caso você não saiba como comprar. Aqui é autoexplicativo, só você vir aqui e ver. Então é isso, gente, fiquem com o vídeo. Bom, gente, olha só, já estamos levando o último boss aqui, já passou os 30 minutos e eu fiquei até com medo de eu sair dessa sala aqui, né? Porque eu achei que eu ia ser desconectado. Tomara que eu tenha o ganho aqui, porque nenhum bicho entrou, né? Então é meio sacanagem que a gente tem que passar 30 minutos aqui e literalmente, tipo, não contar, velho. Eu vou ficar triste se não contar. Mas tomara que conte, esse aqui ainda é o modo easy, tá? Ainda tem os modos aí mais difíceis, tô fazendo solo. Mas, bom, conto aqui, como vocês podem ver, ganhamos 7 Magic Wario, 400 gemas e 2 Jet Shests, sei lá o que é isso. Creio eu que isso seja pra gente estar dando de Fuse ao personagem, hein? Mas, enfim, gente, já entramos aqui no server e olha só. Aqui já veio um novo secret, 3 novos Mythicles e um lendário. Isso num banner normal. E agora tem um bannerzinho aqui normal, né? Seu algum limitado aí. Então agora só tem esse banner. Onde já tá aqui um novo secreto e eu acho que eu já vou gravar um vídeo pra vocês aí. E, bom, gente, aqui tem o Exclusive Witch, né? E tem aqui os novos personagens, inclusive esse Shadow aqui ao secreto, pra quem quer saber aí. E, bom, pra você comprar aqui é bem difícil. E, de sério, pra você conseguir esse negócio aqui, deixa eu tá vendo aqui. É pra você vir aqui no Hall of Mirrors. E você tem aqui no Nagatmere, mano. Só que, bom, como vocês podem ver, ó, olha só. Eu já fui no easy aqui. Aqui tem o normal, né? Que a gente vai tá ganhando... Ah, nada demais, né? Eu acho que a gente... Só pra gente chegar aqui no Nagatmere que vai ser mais difícil. E aí, possivelmente, a gente vai ganhar aqueles amuletinhos pra gente tá girando ali, beleza? Aquelas estrelas, no caso. Bom, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também. É que, bom, eu consegui tá pegando All Might aqui no meu gujo. Eu acho que eu vou deixar o clipe aí na tela pra vocês. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, eu tava tipo Precision. Tava com 279 giros. E o que aconteceu? Eu simplesmente comecei a girar, né? Vocês podem ver que consegui tá pegando muita coisa boa. Inclusive, peguei muito Midas Toad. Peguei muito... É, como é que chama? Bolsa Line também. E logo aqui no final, olha só. Eu vou tá mostrando pra vocês. Dei algum giro aí. Veio o Bolsa Line. Falei, vou girar aqui. Pois eu creio que vai vir algo menor. E literalmente veio aí a All Might aqui pra gente. Eu fiquei em choque, cara. Eu fiquei em choque. Já printei aqui. Já mandei pro meu amigo aqui. Léo, né? Léo, olha só, cara. E, bom, é isso, gente. Consegui tá pegando aí a All Might. Fiquei bem feliz mesmo. Mas, enfim. O que veio a mais aí, Yuki, nesse update? Veio aqui um novo mapa, né? E não só isso. Também veio uma nova estrela aqui. Inclusive, eu já peguei duas. Tava dando duas grátis aí, mano. Basicamente. Só que eu só consegui ir na raid de uma, né? Porque a outra era esse novo mapa aqui, ó. E, bom, é isso, gente. É isso que veio no update. Veio muita coisa nova. Entre aspas, muita coisa, né? Isso aqui é comida mesmo. E dá 2.000 XP. Caraca, dá muito XP, cara. Será que tem como eu vou aqui meu Gojo? Já tá nível máximo. É, nível máximo. Não aumentar aqui o cap. Mas, enfim. Deixa eu estar lendo aqui a Logs pra vocês novamente. Então, isso veio aqui. O Hall of Mirrors Game Mode. Onde tem quatro dificuldades. A gente tem que sobreviver por 30 minutos. A gente vai ganhar uma reward aqui. A gente tem que... A gente pode jogar com 10 play. E a gente ganha drops exclusivos. Veio aqui o Story Mode, né? Onde veio um novo mapa. Seis novos personagens. E um Infinity Level. Veio aqui o Exclusive Egg. Onde eu já mostrei pra vocês. Onde tem um Shadow Dragon. Um Legion Commander. Um Legion Assassin. Um Legion Veteran. E a gente consegue estar pegando isso aqui. Na Gate Meir Mojo. Como eu falo aqui, né? Infelizmente, vai ser bem difícil da gente estar chegando lá. Bom, balancearam alguma coisa aqui. Como uma nova Starfruits Light. Ah, peraí. Balancearam e adicionaram, né? No caso. Enemies. Zero Waves. Seis segundos. Ah, os inimigos têm seis segundos de inunidade. Aqui tem um... Um Ode Stunned. Eu não sei o que é isso. E tem um Buff Anticurses no Stack. Sei lá que é isso aqui, gente. Não mande Deus em inglês, não. Não sou bom em inglês, não. Beleza? Mas, enfim. É isso que veio aqui nesse update. Foi um update bem na horinha. Eu curto bastante. E uma coisa que eu tenho pra comentar aqui pra vocês, mano. É que eu tenho que, literalmente, arrumar meu Goji, né? Vocês podem ver que eu tentei girar aqui pra eu estar tentando VHS. Aí, o que cê é burro? Talvez. E, bom, gente. Eu girei muitas vezes com 100%, mas nunca passou de eu estar pegando A ou A-. Então, eu fiquei bastante puto falando assim. Quer saber? Vou girar a normal. Girei normal. Consegui estar pegando A aqui. Inclusive, eu não estava conseguindo pegar faz um tempinho já. Estava só pegando B, B-. Aí, eu fiquei meio triste, né? Acabou que a gente ficou com o Rank E aqui. Eu dei uma girada. E eu pegou o Rank D. Então, a gente tem que pegar esses fortes aqui. A gente tá botando um Rank Melhorinho. E eu tenho que estar comprando uns secretos novos. Mas eu vou estar girando pra estar tentando pegar esse aqui, beleza? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou aí, já deixa um like, né? Obviamente. E, bom, pelo que eu sei, é só isso que mudou aqui. É, não teve muita coisa, não. Inclusive, vai ficar de Magorek, né? Pra lá, não. Mas, bom, esse update vai estar ajudando demais quem farma com outras contas, né? Eu espero que não venha mais difícil. Pois tem essa possibilidade aí de venha mais difícil pra quem farma com várias contas. Mas, enfim, essa salinha aqui tá bem legal. Caraca, mano. O jogo tá ficando bem bonito. Comenta aí se vocês gostariam do update ou não. E se eu devo continuar trazendo vídeo aqui de Anime Defenders aí pra vocês. Ou se vocês querem que eu volte trazer o vídeo Simon Eito. Inclusive, essa semana eu vou trazer um vídeo especial pra vocês aí. Voltando em um jogo que eu tinha voltado, mas eu dei uma parada, beleza? Bom, gente. É isso. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau.